Olá Scorpion, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial pra você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui o número da sorte, né, pra vocês o palpite aí da sorte com o animal Tá? E também O número da sorte, o animal da sorte, tá bom? E um conselho aqui do oráculo, tá bom? Scorpion pra vocês Então vamos lá, lembrando aí que você pode me seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok Aqui também eu tenho um outro canal chamado Contos do Tarot Onde você pode me contar a sua história, tá bom? Vamos lá, vamos ver aí Vamos começar com o número Desculpa, da sorte pra vocês Scorpion, elemento, água Vamos lá, o número da sorte Para os escorpianos Borboleta O leopardo, ele representa o tigre, tá? Vamos lá, Scorpion. O castor, o porco. Eu vou aceitar esse aqui, porque ele pulou primeiro, que é o elefante, tá? Pularam muito juntos. Então, vamos lá, vamos ver aí. Qual o último para o Scorpion? A fênix, que representa o peru. Então, aqui nós temos o grupo da borboleta, que é o 04. Aqui é o grupo do tigre, que é o 22. Aqui é o castor 18, que é o porco 18, o elefante 12. E o peru, que é o 20. Eu vou ver se tem algum outro oráculo de animal, para que eu faça para vocês, de forma certa, sabe? Aí, para trazer para vocês, é... O bicho certo, né? Para não ter que substituir, tá bom? Então, vamos lá, Scorpion. Número 4. A gente tem ali a borboleta, que eu falei. E tem também... Não. O avestruz. O grupo 4 é a borboleta. E o 40 é o coelho, tá bom? Então, vamos lá. O 22... É a cabra. O 11... É o burro. O grupo 11 é o cavalo. E o grupo 22 é o... Se eu não me engano, é o tigre, tá? Que aqui veio o tigre para vocês. E o 10, que tem também o grupo 10, que é o coelho. Que eu falei aqui, o 40. E tem o burro, tá? Se você botar de trás para frente, o 01 é o avestruz, tá bom? Esses são os números aí para vocês. Scorpion, tá? Tá? Ah, falta um número ali. Desculpa, são cinco. Mais um número. Ciganinha, mais um número. Eu vou pegar o de cima, que é o 13, tá? 13 borboletas, 31 camelo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver aí o que que vem para vocês. Scorpion. A loba. Como não virou, eu não aceito, tá? Mais um universo. O sumo sacerdote. Então, a loba fala, liberte sua natureza selvagem. O sumo sacerdote manifeste sua intenção e crie. Scorpion, criar algo positivo para você. Aqui vem a águia, aqui na cabeça dele vem a cobra. Aqui vem um lobo que pode ser para vocês. Pode ser o cachorro, né? Um bicho feroz, como o tigre, o leão, tá? Ou até mesmo aqui um urso. Isso aí vai de você, da sua intuição na hora. E o sumo sacerdote diz, manifeste sua intenção e cocria. Então, tem algo aí que você precisa se libertar. De repente, você está vivendo alguma coisa dentro de uma ilusão, dentro de uma insegurança, de um medo, Scorpion, né? De uma frustração. Cocrie para vibrar coisas positivas, de forma positiva, de sucesso, de sabedoria, de virtudes, de alegria, vindo para a sua vida, tá? E aí, sim, você consiga trazer as realizações que tanto deseja. E também se desprender de alguma coisa que pode estar aí te reprimindo ou oprimindo, tá bom? Scorpion, essa é a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Coloca o hashtag e-mail, coraçãozinho amarelo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá bom? É isso. Me segue lá no Contos do Tarô também. Beijos de luz.